Música Nós vamos dar continuidade a uma série que começou na semana passada Que é sobre a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus Diga assim, seja feita a tua vontade Amém? Que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas Então, você participou talvez do Cuda Virada ou ficou sabendo Nós ouvimos sobre nos escondermos em Cristo Sobre Cristo ser nossa cidade de refúgio Nós queremos que 2020 é um ano de estarmos escondidos em Cristo Isso significa ter a revelação que estamos inseridos nele No corpo de Cristo não há doença No corpo de Cristo não há pobreza O corpo de Cristo não sofre do vício do pecado Da prisão do pecado E se nós estamos em Cristo, nós temos o que Cristo tem pra nós Por isso nós temos saúde, nós temos liberdade Nós temos prosperidade Nós temos paixão pra viver o reino de Deus Quantos podem dizer a pena sobre isso? Então esse é o ano, 2020, de você estar inserido em Cristo E todos os dias estar consciente disso Ouvimos semana passada uma palavra maravilhosa do pastor Daniel Lara Uma das melhores notícias que é ouvir o evangelho puro, genuíno Através de versículos maravilhosos Com relação já a essa série da vontade de Deus Então, quando você ouve as boas notícias de Jesus De Deus sobre quem você é Sabe quem Deus é e descobre quem você é Você vai começar a viver a vontade de Deus Eu quero continuar então essa série Eu quero falar hoje sobre não tenha medo da vontade de Deus Diga assim pra quem está ao seu lado Não tenha medo Diga mais alto Não tenha medo da vontade de Deus Pra sua vida Amém? Interessante que Se deflagrou-se no meio cristão por alguns anos Em algum momento Isso chegou talvez até nós A visão religiosa da vontade de Deus A visão religiosa da vontade de Deus Ela nos amedronta Talvez algum dia ouviu Um dia falou Que a vontade de Deus vai azucrinar a sua alma Vai prejudicar você Esqueça a vontade A Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável Na verdade é contramão dos seus desejos Talvez a vontade de Deus Não seja a idealização dos seus desejos Mas sempre a vontade de Deus Embora não é o que você conseguiu talvez planejar Por falta de revelação É melhor do que você pode planejar Por quê? Por mais que em algum momento Ela possa vir numa roupagem Que você não está esperando Sempre é o melhor pra sua vida Mesmo que talvez isso em algum momento Não faça sentido pra você Mas pode dizer amém sobre isso Então eu quero falar com você hoje Sobre Falando da vontade de Deus Não ter medo da vontade de Deus Não ter medo da vontade de Deus Na sua vida sentimental Na sua vida ministerial Na sua vida financeira Não ter medo Da vontade de Deus Simplesmente pelo caráter de Deus Nós precisamos ter a revelação De que a vontade de Deus É boa, perfeita e agradável Todos nós já sabemos disso Mas isso não significa ter revelação disso Todo mundo sabe que a vontade de Deus é boa Mas a Bíblia diz que você pode provar e ver Que Ele é bom Há uma diferença entre a informação que Ele é bom E a revelação que Ele é bom A informação que Ele é bom Me faz até colar um adesivo no carro Deus é fiel, Deus é bom Me faz falar isso Mas talvez não me faz Descansar Ter uma paz Que excede o entendimento Ter uma vida tão leve Tão proposital Naquilo que é a vontade dEle Que mesmo diante de desafios Não é desencorajado Porque Ele é bom A vontade de Deus Ela é maravilhosa Então a primeira coisa que eu quero te falar Dentro disso É que Deus tem uma vontade Deus sempre tem uma vontade Deus sempre está desejando algo Deus é vivo Deus é real Ele interage Ele é uma pessoa A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1 Versículo 5 e 6 Algo sobre a vontade de Deus Em Efésios 1 Versículo 5 e 6 Efésios capítulo 1 Versículo 5 e 6 Diz assim Ele nos predestinou para si Para nos adotar como filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito Da sua vontade Então olha o verso 6 Deus assim o fez Para o louvor da sua graça gloriosa Que Ele derramou sobre nós Em seu Filho amado Diga aleluia Olha só O bom propósito da sua vontade Olha só O fato de Ele ter feito você para Ele E você ter descoberto isso É o bom propósito da sua vontade Então a vontade de Deus É sempre nos atrair A vontade de Deus É sempre nos chamar Por isso que esse é o mês De um convite É por isso que nós falamos aqui Chamado não começa com it Chamado começa com vinte Chamado começa com o convite De Deus para algo mais profundo Para dentro dEle Sim ou não? Então a Bíblia diz que Ele tem uma vontade Essa vontade sempre está baseada Nesse texto Baseada na atração dEle De você A vontade dEle Não exclui você Ei A vontade O plano Os propósitos de Deus Não são a parte da tua vida Você está incluído Na vontade de Deus Certamente Quando você coloca os seus alvos no ano As pessoas estão incluídas Eu não tenho dúvida Que nos alvos do Bruno A Rai está incluída Porque ela é a esposa dele Amém Bruno? Eu espero Eu tenho certeza na verdade Agora Há pessoas que não estão nos seus planos Há pessoas que você não conhece Há coisas que a sua vontade Exclui alguma pessoa Para alguma coisa Nem todos os seus projetos Tem as mesmas pessoas participando Vocês estão entendendo? Agora Na vontade de Deus No propósito de Deus Você sempre está incluído Você sempre está inserido A vontade de Deus Não é um mundo paralelo Que você está excluído A vontade de Deus Para a sua família Para essa cidade Para a nossa nação Para a nossa geração Para a história de Deus Na humanidade Inclui a sua vida Você foi incluído Filhos E para realizarmos A sua vontade Na terra Diga aleluia Bem gostoso Outra coisa A vontade dele Sempre carrega a vontade dele Amém? A vontade de Deus Se ele é bom E isso é uma essência de Deus A sua bondade Ele é bom Ele é bom Não tem como a vontade dele ser má Não faz sentido Talvez a vontade boa dele Na sua mente Sem revelação Em um momento Que parece algo ruim O problema não está na vontade dele Está na sua falta de compreensão Do que de fato é bom Pai e mãe sabem disso O filho nem sempre pede O que é bom para ele Quando ele pede O que é ruim para ele Você não dá Ele acha que você é chato Ele acha que você é ruim Mas você está fazendo um favor Para ele Em não dar algo Que vai prejudicar ele Seja um alimento Que faz mal Seja um brinquedo Que pode cortá-lo Porque não é da idade dele Quantos conseguem compreender isso? Na ignorância de uma criança Ela pode achar Que o pai está retendo algo bom Mas na bondade do pai Ele está guardando Essa criança De algo ruim Então A vontade de Deus Sempre é boa Nós que nem sempre Compreendemos O que de fato é bom Quantos concordam comigo? Diga amém Então A vontade de Deus Sempre carrega A bondade dele Quer ver? No Salmo 139 Versículo 17 18 Salmo 139 Ontem nós encerramos A Luminati No Salmo 139 O Ivandro ama esse Salmo Mas não foi nesses versículos Eu também amo Esse Salmo Hoje eu fiquei me deliciando nele Você me deixou com gostinho Do jeito que você falou dele É tão bom Quando você vê alguém Comendo algo Você fala Eu quero comer isso Mas melhor ainda Quando alguém cita a palavra E ele tocou essa palavra antes Ele mostra É gostoso Aí você fala Tem que meditar nisso Ontem eu anotei E hoje eu fiquei meditando Mas no Salmo 139 Versículo 17 18 Diz assim Como são preciosos Os teus pensamentos A meu respeito A Deus É impossível Contá-los Não sou capaz De contá-los São mais Numerosos Que os grãos De areia Diga aleluia É o que ele diz Quando eu acordo Tu ainda Estás Estás Comigo Então o versículo 17 18 Salmo 139 Diz que Os pensamentos Deles são preciosos Se você for olhar A palavra precioso Aqui Se você for olhar O que ela significa Algo que foi selecionado Como um garimpeiro Que vai só ficar Com a parte preciosa A parte cara Daquele ouro Que ele está garimpando Daquele mineral Que ele está extraindo Ou seja Os pensamentos De Deus São selecionados Ei Não é um software Que escolhe um sonho Para cada um Um pensamento Para cada um E distribui Esse precioso Davi Teve a revelação Que Deus para Seleciona planos Pensamentos Desejos Detalhes Para você Nosso Deus É maravilhoso São preciosos E você nunca Vai conseguir contá-los São todos bons Sabe o que é lindo? O começo do Salmo Diz que Olha só Versículo 2 Mesmo de longe Parte B Ele conhece Os meus pensamentos Estão comigo? Isso Primeira vez que eu li Isso eu fiquei constrangido Porque eu tinha pensamentos maus E às vezes sou atacado Com pensamentos maus também Ele começa o texto Sabendo Deus conhece Os meus pensamentos Inclusive os maus Mas ele termina Lá no final Quase no final do Salmo Dizendo Mas não importa Os meus pensamentos Eu quero Eu quero me concentrar Nos pensamentos Que ele tem Acerca de mim Ei Desejar E viver a vontade De Deus É deixar de se concentrar Nos seus pensamentos E aprender A trocar os seus pensamentos Pelos pensamentos dele E a Bíblia fala Sobre os pensamentos dele São preciosos Mas são tantos São tantos Que você nunca Vai conseguir contá-los Então se prepare Para ser surpreendido Pela bondade de Deus Todos os dias A vontade de Deus Sempre carrega A bondade de Deus Amém? Uma outra coisa Sobre a vontade de Deus Ela sempre está relacionada A igreja No mesmo livro de Efésios Que nós estávamos Alguns minutos atrás Nós podemos ver Algo interessante Em Efésios capítulo 2 Versículo 19 a 22 A Bíblia diz assim Ainda cerca da vontade de Deus Para entendermos ela Versículo 19 a 22 Olha o que diz Portanto Vocês já não são estranhos E forasteiros Vocês são Com cidadãos São parte Do povo santo Vocês são membros Da família de Deus Juntos somos sua casa Separados não Amém? Juntos somos a casa dele Edificados sobre os alicerces Dos apóstolos E dos profetas E a pedra angular É o próprio Cristo Jesus Nele somos firmemente unidos Constituindo Constituindo um templo santo Para o Senhor Por meio dele Vocês também estão sendo edificados Como parte dessa habitação Onde Deus vive Por seu Espírito Apesar de Deus ter pensamentos Dos individuais Pensamentos específicos Apesar da vontade de Deus Não excluir a sua vida pessoal A sua individualidade Existe uma parte Onde converge Todo o plano pessoal Que é o plano corporativo Que é o plano geral Diga assim O plano geral Então envolve a igreja A vontade de Deus Não exclui você É desrespeito a sua vida A vontade de Deus Sempre carrega a vontade de Deus Mas a vontade desse Deus Que nós queremos adorar Cada dia mais Ela sempre está relacionada A igreja Aqui está dizendo Que é uma carta Para a igreja Ei Talvez o livro de Romanos É um dos mais admirados No novo testamento Ele é maravilhoso Mas sem dúvida O mais profundo é Efésios Porque Romanos vai falar Até para o ímpio Ele vai explicar De uma forma geral Ele vai contar o evangelho Desde o homem em pecado O homem separado por Deus Mas Efésios Já começa dizendo Que nós estamos em Cristo É aprofundando A revelação Do que nós somos E aprofundando A revelação da igreja Nós fazemos parte Da igreja A igreja É o corpo de Cristo A igreja É o sonho de Deus A igreja é a prioridade de Deus Muitos Às vezes se distraem Como uma mensagem Uma crença Simplesmente de Viver em função De mudar o mundo Mudar o mundo Não pode ser uma função nossa Mudar o mundo É uma consequência Do que nós somos Pode olhar na Bíblia Deus mudou o Egito Através do povo hebreu Deus tirou o povo De lá do Egito Está bom Jesus No meio do império romano No meio daquela manipulação Da que estava governando o mundo Aquela igreja explodiu No meio daquele império O alvo era mudar o império O império ficou bom O império foi transformado Não Mas o povo foi tirado Espiritualmente do império Nós somos transportados Do império das trevas Para o reino da luz O alvo de Deus É para a igreja Então o nosso alvo Em relação ao mundo É pregar o evangelho Para que mais pessoas Se convertam A consequência É que o sal salga A luz brilha E o mundo é afetado À medida que as pessoas São salvas Deus não mudou o Egito Deus não mudou o império romano Deus não está mudando O Brasil Simplesmente Deus está Edificando a sua igreja Como ela se expande Quando pessoas são salvas E começam a fazer par da igreja A igreja carrega a bênção A igreja carrega a justiça A igreja tem fome de justiça Aí a consequência É a nação Onde a igreja cresce Se estabelece Influencia É afetada O que você pode dizer amém Sobre isso? Então Você está meditando Para planejar 2020 Sobre a vontade de Deus Grava essas três coisas Amém? Grava as três coisas Que eu acabei de te falar Porque elas fazem Completo sentido A vontade de Deus Existe uma vontade de Deus Para você Você faz parte dela A vontade de Deus Carrega a bondade de Deus E a vontade de Deus Sempre tem a ver Com a igreja Amém? Mas eu quero entender Com você hoje Um pouco mais Sobre o que envolve Estar inserido Na vontade de Deus Eu quero falar Com você Hoje Talvez desmistificar O medo de você ter Na vontade de Deus Quando alguma coisa Aparece que está dando errado É normal Quando algo demora O desânimo vem Quando algo não acontece Do nosso jeito A nossa parte mimada Quer murmurar A nossa parte Rebelo de relação A vontade de Deus Que quer Deus Em função de você E não a sua vida Em função dele Mas eu quero te falar Que essa vontade Que é boa Perfeita e agradável Que está completamente Desenhada Arquitetada por Deus E você faz parte dela Você foi predestinado nela Para ser filho Para desfrutar disso Para conhecer essa graça Para expressar essa graça Dentro disso Você vai entender que Mesmo Em qualquer circunstância Se você está com os olhos Vamos no lugar certo As coisas vão bem Lá em Lucas Capítulo 8 Versículo 22 Lucas capítulo 8 Versículo 22 Vai narrar uma história Que é conhecida Talvez não a mais famosa Mas bem conhecida No Novo Testamento E que nos ensina Que nos ensina algo Sobre a vontade de Deus Olha só Lucas 8 22 Certo dia Diga certo dia Muito bem Não precisa repetir mais agora Jesus disse aos seus discípulos Vamos para o outro lado do mar Assim entraram no barco E partiram Vamos para cá Antes de continuar lendo Vão comigo aqui Aqui Jesus expressou uma vontade Vamos usar essa vontade Foi para esse momento Para entender como funciona A vontade de Deus Está claro para vocês Ele disse Era um certo dia Ele disse Vamos para o outro lado Na sequência Os discípulos foram Eles eram os cívulos Seguem o mestre Naquela época Os discípulos E o mestre Foi desse cívulo É mais difícil Mas tudo bem Aí Ele disse Vamos para o outro lado do marco Assim entraram no barco E partiram Então os discípulos Entraram no barco Jesus governou Conduziu eles E eles foram Para o outro lado Você vai conhecer a história Tem a tempestade Do outro lado tem lá O gadareno O demoniado E é sobre isso Que eu quero falar Agora Aqui foi uma vontade Jesus Não importa Pode ser certo dia A vontade dele Ele é eterna Mas se manifesta Sempre num certo dia Num certo momento Talvez hoje O Espírito vai falar Algo para você E esse certo dia É hoje para você Amém Mas A vontade dele Foi expressada aqui Então Ele disse Vamos passar Para o outro lado Então A primeira coisa Que eu quero falar Desse texto Que eu vou ler para você É Vendo a vontade de Deus Deus vai expressar A vontade dele E A vida cristã Que seja Vendo a vontade Não esconde Esconde Deus em você É Deus Escondendo a vontade Deus não está Passando bem na bola Para você não pegar a bola Deus não está protegendo Deus é o maior Interessado Porque a vontade é dele É lógico Eu não sei se você Já sofreu disso Mas você pensa Tipo Eu disse Para descobrir a vontade de Deus E dá a impressão Deus está escondendo Só que às vezes Nós não temos A habilidade de perceber E a fome de perceber Deus está A vontade dele Ele A vontade é dele Entende? Deus vai expressar Ele falou Nós vamos Para o outro lado Por que eu quero falar isso? Porque Confira a Deus Por mais que é profundo Ele também se faz Confira a Deus Por isso que esse mês De consagração Vamos falar de coisa Sobre a semana profética Sobre jejuar Sobre termos do nosso tempo Já estamos lá Nos grupos de ativação espiritual Nós queremos que tenha Esse ambiente Esse melhor ambiente Para se viver Da intimidade com Deus Quantos podem dizer amém? Agora A vontade dele Sempre vai ser Expressada Ele sempre vai nos atrair Para ela Ele sempre vai nos influenciar Para ela Feche seus olhos Por um instante Acredite que eu vou falar Para você Seus olhos fechados Quando peço para ele Fechar os olhos É só para que você Desconecte do mundo natural Por um segundo De maneira mais profunda Agora mesmo Esse Espírito Santo Está fluindo nesse lugar Dentro de você Está te influenciando Para essa vontade E está falando Essa vontade Pode abrir seus olhos Não importa onde você esteja A vontade dele A voz dele O desejo dele Está ao tempo Os atraindo É como uma correnteza Se ela está mais forte Ou mais fraca Tem a ver com o quanto Você se aprofundou Na intimidade É onde ela fica mais forte Para te influenciar Mas eu quero Profitizar algo Sobre a sua vida São dias de você Ser conduzido Levado Pela correnteza Da vontade de Deus Para os lugares Mais incríveis Da sua vida Porque o centro Da vontade de Deus É o melhor lugar Para a cidade Diga a mim Mais forte Agora mesmo Ele está revelando Ela para você Agora mesmo Agora Segunda coisa Logo que começa o texto Olha só Durante a travessia Versículo 23 Jesus caiu no sono Logo porém Veio sobre o mar Uma forte tempestade O ar começou A se encher de água Colocando-os em grande perigo Olha só A vontade de Deus Não é a isenção De ataques malignos Estar no barco Que ele decidiu Que você tinha que entrar Estar no lugar Que ele te falou Para entrar Estar vivendo O que ele Planha para você viver Não significa Não ser atacado Pelo contrário Não significa Que não tem resistência Não significa Pelo contrário É isso aí Que tem resistência Mesmo na vida É a vontade de Deus O diabo quer resistir O tempo todo Ele falou Ora para a vontade Ser feita na terra Porque o diabo É saído do céu Mas a terra é tarde Entende? Então existe resistência Agora Eu quero falar isso Para você Porque da mesma forma Que a vontade de Deus Não está escondida Ela está expressa Ela Não é compaixo E eu quero que você Entenda isso Embora É o trabalho de Deus Ele mesmo promete Nós temos que aprender A cooperar com a voz dele Então A Bíblia diz que Havia uma resistência Havia uma tempestade Havia um problema Olha só O versículo 24 Os discípulos foram acordá-lo Clamando Mestre, mestre Vamos viver Olha que labor terrível Vês que moram As pedulitas dos discípulos Na que oração é essa? Mestre, mestre Vamos morrer Com declaração profética Ou seja O senhor mentirou 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 Não confie na palavra Estou acreditando mais Nas circunstâncias Do que no que ele disse Se eu morro No meio do mar A vontade dele Não vai ser feita Na minha vida Ou seja O mundo é mais poderoso Que Deus O diabo está fazendo Mais coisa que Deus E aí Jesus estava dormindo Estava descansando Isso mostra que ele Estava muito tranquilo Com relação à vontade dele Ei, Deus não fica tenso Quando está no meio Da vontade dele Ele já sabe de tudo Deus não está Eu prefiro uma pessoa Com pé ora para mim Porque sim Pessoas tensas Com medo Encontrando medo Que está se tendo para mim Prefiro um grupo Que eu te sabe Só uma pessoa Que está se tendo Por uma situação Linha com fé Do que sem Com medo Eu comprando fé Com tensão Às vezes Nossas ações espirituais Transmitem mais A credulidade Do que a fé Expressão de fé Descanso E não tensão Jesus está dormindo Mesmo a tempestade Ele sabe E prometeu É fiel para mim Faz sentido para vocês Descanse Seja feito Com a vontade Ele é Deus Ele tem uma vontade E é maior Operando Eu Quem impedirá Se a vontade Dele É Ele que faz Se Ele que faz Não pode impedir Deu Feche os olhos Por um instante Pai eu profetizo Fé Nesse ano Para confiar O Seu poder Em nome de Jesus Amém Interessante É que Havia algo Nessa vontade De Deus Para esse momento Havia um motivo Pelo qual Jesus Queria ir para o outro lado Quando Ele chega Na cidade Que Ele tinha De Ele Só confia De uma coisa De uma coisa Um homem Alcançado Um homem Que era Endemoniado Ele era o alvo De Jesus Tanto é Que logo depois Eu não quero Ficar fazendo mistério Com a história Aqui Ficar escondendo a história Deus vai fazer isso Vai para outro lugar Ou seja Uma pessoa Era o motivo De Jesus Nesse momento E acredite em mim Quando Jesus acorda A Bíblia diz que Ele repreende o mar Jesus só repreende Demônio A repreensão A paralisação Era um ataque espiritual Porque como a gente sabe Quando Ele chega O demônio já sabia Quem que tenho eu contigo Por que você veio aqui Ei Eu creio que Quando Jesus está se movendo Eu creio fiamente nisso E é uma crença minha Fica tranquilo A atividade espiritual De anjos Para a vontade de Deus Ser feita E é isso que o diabo percebe E quer resistir Como Jesus falou Vamos para o outro lado Era a vontade de salvar Aquele homem Aquele homem ia ser O missionário Daquelas dez cidades Eram dez cidades Agora veja O diabo queria Inventar eles de chegar lá Por isso Ele repreendeu a resistência E aí eles chegaram Quando Ele chegou Veio um encontro Já foi o conflito Havia uma guerra espiritual Não era tão simples Uma legião Que era Aquilo que aquele homem Era possuído Até aqui Uma legião No contexto Nesse mundo histórico Eram seis mil homens Uma legião De soldados romanos Era uma palavra usada No aspecto militar No aspecto de guerra Então eram seis mil demônios Pensaram no povo Imagina isso Havia dois mil corpos Eles foram para os corpos Depois da história Os corpos não aguentaram Dez minutos E foram se matar Mas aquele homem Havia anos Com a cruz da vida dele Uma vida destruída O que significa isso? A vontade de Deus Sempre tocará pessoas E destruirá obras do diabo A vontade de Deus Sempre toca pessoas Envolve pessoas Que ainda não foram alcançadas E sempre destrói as obras do diabo O que é a prova disso? 1 João 3,8 A parte B diz Para isto se manifestou O Filho de Deus Para destruir As obras do diabo Ei, você vai ver Jesus Destruindo obras do diabo Ao seu redor Em todo lugar Que você for Você vai ver o Espírito Santo Operando O poder de Deus Se manifestando Porque Jesus se manifestou Para isso Para destruir as obras do diabo Amém? Vida no pecado De opressão De base de vida Tantas coisas Esse é o homem Mais demoniado da vida Que acabou de ser liberto Vamos ler esse momento Então com vocês A partir do verso 26 Chegaram a região Dos gadarenos Do outro lado Do mar da Galileia Quando Jesus desembarcou Um impossuído por demônios Veio ao seu encontro Fazia muito tempo Que ele não tinha Casa nem roupas E vivia num cemitério Fora da cidade Era um melado Um louco E vivia Fora da cidade Num cemitério E há muito tempo Já assim Todo mundo conhecia ele Assim que viu Jesus gritou E caiu diante dele Então disse Outra voz Por que Vem me incomodar Ou me importunar Jesus Filho de Deus Altíssimo Eu suplico Não me atormente Olha o interessante Passando aqui Versículo 30 Em diante Jesus perguntou Qual é O seu nome Ele disse Legião Respondeu ele Pois havia muitos Demônios De como Imploravam Que Jesus não os mandasse Para o abismo Muito bem Só até aqui Então dentro desse contexto Ele vai contar Nesses contextos Também Ele sempre Tentava prender Prender Com correntes Prender Com cadeias Ele tinha tanta força De estar endemoniado Destruindo por isso Eu quero que dê uma aula De libertação de fome Então não vou me deter Muito aqui Todos os detalhes De libertação Desse texto Amém Mas o fato é Havia Um homem ali E a Bíblia diz Que Jesus Veio para os Filhos perdidos Da casa de Israel E nessas cidades Em Gadara Ou Né Não tinha os gadarenos Ela fazia parte De um grupo De dez cidades Eram cidades Que tinham muitos judeus Mas era completamente Tomada pelo Império Romano E nesse aspecto Dessa cidade Eles cuidavam de corvo Davam muito dinheiro Você sabe judeu Não podia mexer com corvo Então ele era um judeu E Jesus veio para os filhos Perdidos da casa de Israel Fazendo a coisa errada da vida Aquela cidade inteira Estava pecado Aquela cidade inteira Estava mexendo pau Que eles não podiam Pela religião deles Mas era Como eles ganhavam a vida Eles criavam corvos Uns dois mil corvos Hoje é mais de um milhão de reais Você sabe a história Toda a libertação dele Para quem não conhece Essa história Quando Jesus liberta ele Os demônios pedem Ele não me joga no abismo Aí eles pedem Ele joga nos corvos Havia uma ação espiritual Para aquela cidade Não ser constada Através daquele homem Quando os demônios Ombro dos porcos Os porcos Se jogam no abismo Ok E quando eles jogam Uma vez Uma cidade Ficam preocupados Porque os porquê Não se trabalhavam Lá na ponta Para a cidade inteira E era a economia Da cidade Era a força financeira Da cidade Logo na sequência A cidade expulsa Jesus Por quê? Esse um demoniado Que ele libertou Já acabou com o nosso dinheiro Imagina esses outros Que tem aqui na cidade Ainda que esse era o pior Acabou Os caras tiraram No emprego Ou seja A obra de Deus É legal Todo mundo viu Bem Que ele ficou bem Não queria que ele ficasse bem Mas vai fazer isso em outro lugar Porque isso Está atrapalhando demais Na nossa vida A vontade de Deus Que foi boa Para o gadareno Foi ruim Para toda a cidade Eles não conseguiram discernir Que Jesus Se fez isso Com o gadareno O que poderia fazer Com aquela cidade Ele ficasse três dias Ensinando lá Mas ele não ficou Nem um minuto Ensinando lá Ele ficou expulso Logo na sequência Milagres Ensinar em outros lugares Olha como a vontade de Deus Que é boa para todos Pode parecer ruim para alguns Que estão mais focados Na sua vida pessoal Que nos interesses Do reino de Deus Está pensando aí um pouquinho Amém Já pensou bastante Agora Como é uma vida distante Da vontade de Deus Diga assim Uma vida Distante Da vontade de Deus É uma vida Perdida Olha só As características Desse homem Que estava debaixo Da vontade do diabo Ele tinha algumas características Primeiro A Bíblia diz que ele Ele clamava Falava Chorava Entre os sepulcros Do cemitério Morte Toda vez que você vê Alguém em depressão Ou você é cometido De vontade De suicídio De morte Uma palavra de morte São pensamentos de morte Lembro de alguém Um dia me contou Que toda vez que ele pegava O carro Entrava numa rodovia O templo Ele se imaginava Ele se imaginava Batendo Se acidentando Morte Sempre tem a ver Com a ação do diabo Aqui Esse homem Estava no meio Dos sepulcros Clamando Ou seja Ele estava vivendo Em meio a morte Isso é depressão Isso é suicídio Isso é uma vida Que não vale a pena Ser vivida Isso é sinal Do ataque maligno O lugar onde a vontade De Deus Está sendo feita Jesus foi lá Para destruir isso Na vida daquele homem E Jesus quer destruir isso Na sua vida Na sua família Se há pensamentos De morte Depressão De suicídio Eu profetizo Jesus é A própria vida E a ressurreição E ele expulsa Tudo isso Não significa Espiritualizar tudo Nós falamos sobre isso Alguns meses atrás Aqui na Move Night Sobre a importância Do aspecto Do acompanhamento psicológico Tem casos de medicações Tem vários casos A questão é Mas tudo tem uma origem Espiritual Ele não deve ser Desconsiderado Amém irmãos? Então Outra característica Que ele tinha Ele vivia sozinho No deserto Toda vez que um lugar Onde a vontade De Deus Está sendo vivida E honrada Haverá isolamento Toda vez A vontade de Deus Não quer te isolar Deus nos chama Para uma vida De devocional Ei Devocional é uma coisa Solidão é outra Solitude é diferente De solidão Solitude A vida com Deus É a preparação Para a vida Em comunhão E não o contrário Entende? Deus te chama Para mais perto Para expressar Essa graça Jesus Ele orava Jesus ficou um tempo Em consagração e jejum Mas a maior parte Da narrativa Dos evangelhos É ele com os discípulos E com as multidões E parecia incansável Tanto é que uma Certa vez Chegou a mãe dele E falou Você nem para Para correr Estar comendo Só com esse povo Por quê? Porque o sinal da vontade Deu sendo feio Pessoas O sinal da vontade Do diabo Isolamento Esse homem vive isolado Na cidade A ação Uma negra Sempre eu queria te chamar Para um lugar De solidão Para um lugar De independência Para um lugar De individualismo Para aquela coisa Para te convencer Que ninguém vai te entender Ninguém vai te ajudar Ninguém vai te amar Para te dizer ainda Parecendo que é Deus Para você que um bom problema Resolve sozinho o problema Ei, não importa Qual o problema Que você resolveu Deus quer te ajudar A resolver Não importa qual o problema Que você se meteu Deus quer resolver para você E Deus quer usar pessoas Para te ajudar Amém? Diga um amém mais forte Sobre isso Então É uma tendência maligna Se afastar Então O diabo queria impelir Aquele homem Para um lugar De deserto Para um lugar De solidão Para que ele não fosse ajudado Para que ele não tivesse possibilidade De uma transformação Mas não é isso Que Deus tem Para nós Deserto aponta para a sequidão Diga sequidão Diga sequidão Então Algo seco Algo sem alegria Algo sem vida A vontade de Deus Não é assim A vontade de Deus Para o seu casamento Para a sua vida Não é um pesar Não é um deserto solitário Onde tem sede Que não é matada O lugar de Deus Para você É um manancial De águas vivas É um jardim Regado É um jardim Cheio de frutas E cores É uma vida Abundante Que ele Tem para você Amém Outra coisa que ele fazia Ele se feria Com pedras Diga Ferir-se Com pedras Então Essa é uma outra característica Ei Será que hoje em dia O diabo está agindo? Quantos casos De automutilação Nós tivemos? Nós estamos tendo Nas escolas Esse cara Estava se mutilando Com pedra Porque ele estava Endemoniado Não estou dizendo Que todo mundo está Tentando suicídio Está endemoniado Não é isso que eu estou dizendo O que eu estou dizendo É que uma das ações Malignas aqui Além de querer se isolar Além de ficar No meio da morte Em um ambiente depressivo É também um ambiente De mutilação Então quando você vê Pessoas que estão Se mutilando Não pense Estão querendo chamar A atenção não Pode ser demônio Estão tentando destruir Essas vidas E ei Deixa eu te falar Nós estamos enfrentando Essa potestade aqui Nessa cidade Hoje No Brasil Em São Paulo Em Santo André Isso é uma luta de hoje Está escrito Há mais de dois mil anos Mas é a mesma potestade Que estamos enfrentando hoje Gente entre os sepulcros Gente solitária Gente se mutilando Por isso que O diabo nem queria Que Jesus chegasse lá Porque quando Jesus chega Assim como uma só palavra Repreendeu o mar Com uma só palavra Repreendeu os demônios E foi a mesma palavra Repreensão Por quê? Ele repreendeu o diabo Na mesma situação Duas vezes Uma para impedir ele De chegar no lugar E outra para impedir ele De fazer o que ele quis fazer Mas eu quero te falar Jesus está abradando Nesses dias Haja liberdade Haja alegria Haja o desejo De viver Porque ele é bom Não se intimide Com os ataques Do diabo Repreendendo eles Como Jesus estava Na guerra espiritual Dormindo Só quem acordou Ele foi os discípulos Como Jesus batalha Dormindo Mas quando ele é acordado Já que vocês pedirem Ele repreende Mas os discípulos Poderiam ter repreendido A função de repreender Hoje é nossa Ele nos deu o nome já Espera ele repreender Apreende em nome dele Amém? Amém? Amém ou não? Outra coisa Vivendo nu Também é muito de hoje Nudes Sensualidade Gente sem roupa Gente sem roupa Não tem roupa Isso aqui É mais uma expressão espiritual Do ataque espiritual A sensualidade A pornografia A nudez Sempre é uma ação maligna Você nem sabe Deixar seu corpo Aparecer Não tem ponto de Começando Você nem sabe O que deseja Que os outros Olhem para o seu corpo Mas tem a ver Com uma ação maligna O espírito Sempre te leva a proteger A guardar O diabo Sempre te leva a mostrar Atrair os outros Para com você Não tem nada a ver Crente é chato É porque você não sabe O que é do outro lado No Instagram Talvez se masturba Uma coisa Talvez não faça sentido Para você A gente não tem medo De falar essas coisas Nós somos a igreja De Cristo Nós carregamos O Espírito Santo Não o Espírito do mundo Esse homem vivia nu Por que ele podia Estar com uma roupa? Porque o diabo Não gosta de roupa O diabo gosta de tudo isso Pode ver lá Quando ele fica Estar no bêbado E o filho mostra O filho amaldiçoado E viu o que mostrou O filho mais velho Nem quis ver O brilho sem ver Porque no Deus É algo íntimo E o diabo quer o que? Deixar normal Aquilo que não é normal Através das músicas Das letras Das roupas De um estilo de vida São ações malignas São protestantes do tanto E a gente é teológico Com medo de parecer careto Mas o Senhor nos chama É como Jesus Chegar em pessoas assim E não excluídas E não falar mal A Bíblia diz que Jesus Vestiu ele Eu imagino que o travesseiro Que ele dormia Era a roupa do gadarelo E ele estava levando Isso aqui Eu só imaginei Isso aqui não tem Bíblia não Eu ia me chamar de heré Na internet depois não Tem um parêntese aqui Só para harmonizar um pouco Mas essas vestes Que vestiram esse homem São as vestes de Cristo As vestes que ele nos dá Olha só São ações malignas Olha como uma vida Fora da vontade de Deus Uma vida perdida Solitária Em meio a morte Se machucando E se expondo Deus não tem nenhuma dessas coisas Para você Uma coisa eu posso te afirmar Que essas coisas Não são a vontade de Deus Para você Não são a vontade de Deus Para os seus filhos Não são a vontade de Deus Para a sua geração Agora como Jesus Combateu isso Com amor Com liberdade Com a graça Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Agora o que acontece Quando a vontade de Deus Se manifesta Um pouco dentro do contexto ainda Quando Jesus está cruzando O mar da Galileia Para encontrar esse homem Talvez ele ouviu no espírito O choro de um homem Essa ovelha perdida Que ele foi encontrar Essa libertação Acontece aquele compenso Que eu te disse Ele foi expulso da cidade Então deixa eu te falar uma coisa Quem deve ter medo Da vontade de Deus Só o diabo O diabo não sabe Todas as coisas Mas ele percebe Quando Deus tem uma vontade Para realizar Relatividade espiritual E o diabo É o prejudicado Da vontade de Deus Não você O homem sempre é beneficiado Quando a vontade de Deus É feita O inferno sempre é prejudicado Quando a vontade de Deus É feita Por isso nossa oração é Seja feita a tua vontade Esse é o meu plano Para 2020 A vontade de Deus Porque a vontade de Deus Sempre promove A cura A libertação O amor A transformação Eu estou diante Eu estou diante Eu estou diante de um exército De boas novas Eu vou proclamar Aquele que pode salvar Aquele que pode curar Quantos podem dizer amém Sobre isso? Isso é maravilhoso A gente fala A vontade de Deus É um grande problema Para o diabo Mas para nós É a solução definitiva Portanto amem A vontade de Deus Amém? É muito importante Entendermos isso Interessante que Dentro desse contexto Que nós já falamos Da cidade Que ele foi expulso Tudo isso Nós vemos O que aconteceu de fato Aconteceu algo maravilhoso A partir do versículo 34 Diz assim Capítulo 8 Olha só Quando os que cuidavam Dos porcos Viram isso Fugiu para uma cidade Próxima E para os seus arredores Espalhando a notícia O povo correu Para ver o que havia ocorrido Uma multidão Se juntou ao redor de Jesus Eles viram um homem Que havia sido liberto Dos demônios Como estava esse homem? Ele estava Assentado aos pés de Jesus Vestido E em perfeito juízo E todos Tiveram medo Qual é o sinal da vontade de Deus? Eu falei Qual é o sinal De alguém longe da vontade de Deus? Qual é o sinal De alguém que está vendo A vontade de Deus? São essas coisas E aquilo que Jesus fala para ele A primeira coisa é Ele estava vestido Diga assim Jesus Me vestiu De justiça Ei Quando a vontade de Deus é feita Aquele que seria exposto Envergonhado Vai ser coberto Protegido E honrado O Senhor O Senhor nos vestiu De Cristo Lá O homem peca Qual a primeira coisa que acontece? Percebeu Que estava O que Deus fez? O homem tentou Colocar folhas Para tampar Deus não aceitou O que o homem pode fazer Para se vestir Porque o homem Por mais que ele tente Se cobrir Se proteger É insuficiente Ele Pele de um animal E eu creio Como diz Apocalipse Era o cordeiro de Deus Que foi morto Antes da fundação do mundo Com a pele de um cordeiro Eu tenho certeza Ele foi vestido aliadão E a vergonha foi bota Sabe por quê? O Senhor nos veste Nós estamos revestidos De Cristo Nós estamos vestidos Dele Nós estamos guardados Dele E Jesus Vestiu aquele homem Imagina Que ato doce Que ato eterno De Jesus Após aquele homem Talvez ele estava Enfraquecido Aquela batalha espiritual Os demônios foram embora A cidade está vindo Mas Jesus está preocupado Em vestir ele Que os outros não mais Ah, mas talvez O que podia pensar Todo mundo já viu ele nu Mas não importa Eis que tudo se fez novo As coisas velhas Já passaram Não importa Se o seu passado Te envergonha Alguém no mundo Um dia disse Se o seu passado Te condena Mas deixa eu te falar Deus resolveu Não se lembrar mais Do seu passado Tudo se fez Novo Na sua história E hoje Você está vestido De Cristo De Cristo Segunda coisa Ele estava Em perfeito juízo Diga perfeito Juízo O que é perfeito juízo? Uma mente ilúcida Uma mente equilibrada Ei, esse cara tinha Certamente cometido Pecados absurdos Uma vida destruída Tudo que esse cara não teria Era saúde emocional Tudo que alguém Após ser curado Talvez de uma depressão De ansiedade É talvez mentir Para si mesmo Dizendo Não é Não vai ser fácil Eu estou doente emocionalmente Mas aqui diz Que esse homem Ficou sóbrio Imperfeito juízo Clareza O cara saiu de anos Como se fosse um coma Que é possuído Por demônios Uma vida solitária Uma vida de destruição Uma vida de nudez Uma vida de se mutilar Agora esse homem Por causa da palavra De Jesus Está imperfeito juízo Talvez alguém Podia achar Não Deus libertou Mas agora tem um processo Muito longo Vai ter que colocar Vai ter que colocar Esse cara Internar Esse cara Para explicar Esse cara Igual aqueles Caras sequelados Da guerra Não Porque Jesus Falou sobre ele E nós lemos hoje Os pensamentos dele São preciosos Lá no salmo 169 Diz que a mão dele Está sobre nós Diga assim A mão de Jesus Está sobre a minha vida Ei Esse homem está Imperfeito juízo Isso nos fala de clareza Isso nos fala de sobriedade Quanto mais cheios Do Espírito Santo Mais clareza teremos Mais sobriedade teremos Mais sabedoria teremos A presença de Deus Traz lucidez Mas a opressão maligna Produz uma mente Confusa Embotada Um raciocínio torto E conclusões absurdas Quando pessoas falam Coisas absurdas Quando pessoas Toda hora montam Um cenário De que ela é a vítima De todo mundo contra ela Isso é uma prova De mentiras Do diabo da mente dela Quando o mundo inteiro É uma conspiração contra você Acredite, não é Isso não é tão importante Acredite, não é Isso não é tão importante É uma conspiração contra você Você não é o presidente Dos Estados Unidos É tão importante assim Para todo mundo É terra de você Ou de outro lugar Ei Toda vez Pensamentos confusos Vieram à sua mente Pode repreender Cheiros do Espírito E a mente sobra Porque lá em Efésio Quando diz Sobre o enchimento do Espírito Para se sujeitar Um aos outros Essa sujeição É consciente É racional É pela palavra Quando a minha fala De louvar De viver para Deus De ser cheio Do Espírito Santo Não é uma vida Insane Não é uma vida De êxtase em êxtase É uma vida De clareza De propósito E eu declaro Sobre a sua vida Cada culto Cada ação Cada emocional Você vai perceber Sabedoria Você vai ter clareza Sobre cada área Ei Se alguma área Nessa tensão Estou profetizando Desse jeito Se alguma área Da sua vida Nesse início de ano Parece mais perdida Do que no ano passado Se alguma coisa Está muito confusa Para você Quero declarar algo Sobre a sua vida A palavra de Deus Vem sobre você O Espírito Vem sobre você E vai ficar Tão simples Tão claro E você vai ter certeza A vontade de Deus É revelada E produz paz Certeza Deus não tem Uma vida de dúvida Uma vida de medo Uma vida de insegurança Deus não quer Que você abra a sua boca E ninguém entenda O que você fala Quando você abrir a sua boca Onde você estuda Trabalha Onde você vive As pessoas vão dizer Há uma sabedoria Que fluir nele Ele está em perfeito juízo Porque ele carrega O Espírito Santo De Deus A outra coisa Ele estava assentado Assentado Diga assim Assentado Estar assentado Nos fala de descanso Depois da salvação A palavra diz Que nós somos assentados Com Cristo Nas regiões celestiais Aquele que é salvo É introduzido Num descanso Assentado Num lugar de governo A Bíblia diz Que você é sacerdote E rei Esses dias Eu vi um devocional Incrível Jesus curando Aquele leproso Quando Jesus cura O leproso A ordem de Jesus Para o leproso Foi Vai até o sacerdote E se mostra a ele Por quê? Porque aquele homem Que era leproso Estava afastado Da comunidade Precisava vir De um sacerdote Que ele era limpo Um sacerdote Tinha autoridade De declarar alguém limpo Ele tinha autoridade Da religião Autoridade de Deus Naquele momento Hoje nós somos Reis e sacerdotes Nós podemos chegar E declarar Por quê? Porque nós estamos Assentados Com Cristo Nas regiões celestiais Declarar o quê? Porque Deus declara O que a palavra De Deus diz Você pode fazer As tempestades Cessarem Você pode fazer Os endemoniados Serem libertos Quando você declara Em nome De Jesus Diga a mim mais forte Sobre isso Você está assentado Outra coisa Quarta coisa Aos pés do Senhor Nessa posição de descanso Nós nos assentamos Aos pés de Jesus E esta era A posição de Maria A respeito De quem Jesus disse Que era escolha A menor parte Lucas 10, 42 Esse homem Esteve aos pés de Jesus Antes de Maria Em Lucas 10 Em Lucas 8 O ex-endemoniado Dava Aos pés De Jesus De Galvão E a salvação Não é a ação De Deus Na sua vida Te disparando E te liberar Para viver A sua vida A salvação É a ação De Deus Na sua vida Te atraindo Para estar Aos pés dele E aí Vive a vida Que ele tem A vida cristã É uma vida A vida aos pés De Jesus Foi tão bom Ontem na Mubinais Nós fizemos aqui Algo lá fora Centenas de jovens Nós quando vimos A presença de Deus Manifestando a palavra Pessoas se rendendo Todo mundo comentou Pastor é isso Nós queremos mais Jesus Nós queremos mais Do Senhor Nós queremos mais De quem Tu és Quero te falar Há um clamor Do nosso coração Nesse mês de janeiro Nós queremos Aprofundar A intimidade Com Jesus Nós queremos Estar com o Esse cadareno Agora liberto Vestido De Cristo Assentado Na posição de descanso Porque ficou tudo bem Você entende Mas também aos pés Do Senhor E em perfeitos juízos E por fim Versículo 38 e 39 Jesus disse pra ele Volte para a sua família E conte a eles Tudo Que Deus fez por você E o homem foi Pela cidade inteira Anunciando Tudo Que Jesus tinha feito Por ele Então Ele contou Que Jesus Vestiu ele Libertou ele Fez ele ficar Imperfeito Juízo e paz Talvez ele contou Que Jesus ensinou Pra ele Quando ele estava Aos pés de Jesus Ele contou Tudo o que Jesus Fez por ele Num capítulo Jesus fez Tanta coisa Por um homem E hoje Esse Jesus Está dentro de você Fazendo por você O que ele não pode fazer Pra sua vida Pra sua empresa Pra sua família Pra sua história Mas tem um detalhe Esse homem pediu Pra seguir Jesus Jesus não deixou Não deixou Outras pessoas falaram Mestre Deixa eu me despedir Dos meus pais Deixa eu enterrar Meu pai Depois eu te sigo Ele Não Os mortos enterram Seus mortos Você tem que me seguir agora Mas esse homem falou Deixa eu te seguir Ele Não Vai pros seus pais Porque Jesus Tem uma vontade Específica também Não só geral E essa É pra você Que ele é rebelde E ele confirma Através De pessoas Tantas coisas Não é a palavra de hoje Sobre isso O pastor Dentro é uma palavra Maravilhosa Sobre como Decidir Sobre coisas duvidosas Sobre discernir A vontade de Deus Deixa eu te falar Ele falou Vai pra sua casa Vai pra sua cidade Eu te fiz tudo isso Você está agora apto Eles não me querem aqui Eu acabei com as finanças deles Talvez Talvez esse era o motivo Mas Eles vão ter que te aceitar Eles vão ter que te engolir Porque antes você assolava eles Agora você vai anunciar o evangelho Você é o meu pastor Você é o meu apóstolo aqui Eu vou seguir meu caminho Eu tenho que ir pra cruz Mas você fica aqui Anunciando Tudo que eu te fiz Tudo que eu te fiz Essa é a nossa vida A vontade de Deus Nos liberta Nos veste Nos coloca na posição de descanso Nos faz ficar em perfeito juízo Nos coloca aos pés de Jesus Pra amá-lo Mas também Nos diz Vai E prega o evangelho Os sinais da vontade de Deus Está em pessoas Que estão anunciando Tudo que Deus fez por elas O que pregar? O que Ele fez na sua vida É difícil? Não Não é pregar Teologia simplesmente Isso é muito bom Mas o evangelismo É falar o que Jesus fez E quem Ele é Como você pode dizer amém sobre isso?